Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade a nossa programação do dia que está sendo bastante coisa, mas também com bastante coisa com muita qualidade e dando prosseguimento aos trabalhos, eu convidei novamente aqui o Gil Menezes ele que já teve outras aparições no canal, para comentar o livro dele, Dialética e Marx é um livro bastante interessante, que eu acho que vale a pena compartilhar o conteúdo com os ouvintes então, sem muita demora, como o canal cresceu da última vez que você apareceu então, por favor, se apresente-se Beleza! Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos aí que estão acompanhando, vão acompanhar parabéns aí o canal, porque é muito importante, é a terceira vez já, né Guilherme, que eu venho e eu sempre faço questão de reiterar isso, é a quarta vez, a importância desses canais de comunicação de esquerda que estão preocupados em levar um conteúdo crítico, não é produzir qualquer conteúdo lá para ganhar like no YouTube, né, ou qualquer outra rede social, mas é conteúdo crítico, né, então acho muito bacana fico muito feliz, né, Guilherme, muito sonjado de estar aqui para poder falar e dessa vez falar sobre um livro que eu estou escrevendo, né, um livro que está no prelo já, está no publicar o livro se chama O Método em Marx, né, o presente como síntese de múltiplas determinações eu vou ficar centrado aqui nesse eixo central, né, que é o Método em Marx, né, então, que é exatamente o método dialético, como você corretamente falou, Guilherme, né, então assim, eu preparei uma exposição aqui e eu vou colocar alguns eixos para problematizar, apresentar o livro, é claro, mas apresentar o livro problematizando, porque não é apenas um livro, nós temos essa pretensão, né, de não ser apenas um livro que está ali, vai estar ali disponível na estante para algum leitor comprar, então eu queria começar problematizando o caráter de classe que isso tem, né, ou seja, publicar livros na sociedade que nós vivemos na sociedade de classe, isso tem um caráter de classe, tem que chamar atenção para esse aspecto, né, ou seja há uma importância muito grande de desenvolvermos publicações, né, as novas plataformas, etc, e as antigas continuam existindo muito bem, né, que são, por exemplo, plataforma livro, né, publicar um livro é extremamente difícil nós sabemos, né, o mercado editorial, vou chamar dessa forma, né, aquela parte da burguesia que se dedica a extrair mais valia a partir do mercado editorial, é extremamente agressivo, né, agressivo, e aí a gente entra num debate muito importante, interessante, porque essas editoras, a editora que eu estou chamando aqui de agressivas, né, vorazes, sei lá como é que é o nome melhor, mas são editoras predatórias, talvez seja a melhor palavra, elas trabalham com sonhos das pessoas, né, bom, esse livro aqui, ele não faz parte nem um sonho pessoal, individual, por exemplo, ah, eu tive um sonho de escrever um livro, ó, um dia gostaria, não tenho nada disso, né, esse livro aqui é uma necessidade de luta, né, de uma luta numa perspectiva revolucionária, ele é construído, esse livro, que está sendo publicado agora, é, a muitas mãos, a responsabilidade é minha, né, mas é claro que isso foi possível por conta de muitos camaradas, muitos amigos, né, que ensinaram muita coisa, debateram muita coisa, e por que esse tema é um método imagens, né, porque eu acho que é a perspectiva revolucionária que melhor contribuiu até hoje, né, para a gente poder entender essa realidade, entender a realidade daqueles que escrevem, né, com caráter de classe numa sociedade capitalista, é extremamente importante, né, conversava agora à tarde com uma camarada, e ela dizia, né, eu vou retomar aqui as palavras dela, às vezes a gente pode até conhecer um assunto, ter algo a falar, né, mas na sociedade capitalista não basta ter algo, tem que ter uma campanha financeira, tem que ter autonomia financeira para conseguir falar, né, e no capitalismo isso é extremamente difícil, né, ou seja, publicar um livro, por mais que a gente, nós tenhamos algo a dizer, né, e a classe trabalhadora possui muito a dizer, é, certamente, é, tem o problema econômico, né, que na realidade é um problema com a sociedade burguesa, né, para publicar um livro hoje, em média, Guilherme, e todos vocês estão ouvindo, custa mais ou menos, de seis mil a sete mil reais, isso assim, é um valor de uma tiragem pequena, uma média de duzentos a trezentos livros, então, para mais ou para menos aí, mas a média é essa, né, de seis a sete mil reais, isso ainda assim, uma publicação com um caráter independente, etc, etc. As grandes editoras vão publicar centenas, talvez milhares de livros, né, e vão cobrar centenas e milhares de reais, né, e é claro, é um grande negócio, né, esse livro não tem essa perspectiva, esse livro ele está saindo pela práxis editorial, o que é a práxis editorial? É uma editora, mas é um selo político, né, é um nome de fantasia, práxis editorial, né, no sentido de se colocar dentro da possibilidade de socialização da produção da classe trabalhadora, né, sem fins lucrativos. Como assim sem fins lucrativos? O pessoal fala, adora, né, os liberais aí adoram falar, né, os intelectuais, olha, ninguém não tem almoço grátis, né, é lógico que não tem mesmo. Esses livros, eles são possíveis pela práxis editorial serem publicados por conta de uma campanha financeira nacional que nós desenvolvemos, né, então, ou seja, autonomia de classe, que é um princípio revolucionário extremamente importante, né, o caráter de classe, sua autonomia financeira e, é claro, independência de classe, né, e aí isso pode garantir que a gente escreva de uma forma crítica, sem contrato, sem amarrações com grandes empresas. Claro que é um grande trabalho e só é possível fazer com um caráter coletivo, com um caráter de classe, né, é o caso desse livro aqui, não é o primeiro, mas é o segundo livro que a gente vai sair pela editora práxis editorial e que é fruto de uma campanha financeira. Acho que é importante iniciar falando desse aspecto editorial, porque a gente vê aí no mercado editorial muitas editoras que se colocam como revolucionárias, né, mas, assim, é difícil, você pensa só, um livro, por mais que ele tenha um custo, um livro volumoso, enfim, tenha um custo de produção, a classe trabalhadora ter acesso a um livro de 100 reais, de 120 reais, que sai talvez 160 reais, é perder o chão, não tá escrevendo pra classe trabalhadora, com certeza, para uma classe trabalhadora ilustrada, uma classe média, né, que é claro, é classe trabalhadora também, mas com outro poder de compra, né, a maior parcela da classe trabalhadora não tem condição de acessar um livro desse. Esse livro aqui, Guilherme, a gente conseguiu rodar ele, é um livro de 360 páginas e a campanha financeira cotização é de 35 reais. Nem aqui, nem na China, talvez na China sim, né, mas nem aqui, nem na China a gente consegue comprar um livro com esse volume por um valor de 35 reais, né, basta olhar no mercado aí que a gente vai ver os valores aí. Quando eu falo mercado, eu tô um pouco debochando, um pouco ironizando, porque eu tô pensando também nas editoras que se dizem marxistas, né, claro, escreve por um grupo que pode comprar a sua mercadoria, é isso mesmo, mercadoria. Aqui não tem caráter, né, de mercadoria, porque é um trabalho de militância, né, em que as pessoas participam com a campanha financeira. Bom, isso foi uma forma, né, da gente poder socializar e publicar determinados estudos. Bom, dito isso, né, por que que o livro, né, um livro sobre o método em Marx? Pessoal, muita gente já escreveu sobre esse assunto, né, muitos livros. Se a gente pegar outros tipos de publicações, como artigos, resenhas, né, entrevistas, vídeos, a gente não dá conta, é muita coisa. Só pegando o quesito, plataforma livro, né, tem muitos autores, autores ligados ao MRT, ligado ao PSTU, ligado à Transição Socialista, ligado, enfim, a várias organizações, ou grupos, né, coletivos, coletivos no Veredas, coletivos, se a gente pensar no Instituto Lucates, o antigo Instituto Lucates, Lucates, então, assim, são muitas publicações. Tem duas publicações que são bem clássicas, né, a partir das contribuições do José Paulo Neto, que muitas pessoas conhecem, principalmente por uma série de vídeos que ele publicou, que foram publicados aí, né, no YouTube, mas livros também, posteriormente, escritos, publicados pela Expressão Popular, o próprio Ivo Toné, né, que dá uma gigantesca contribuição sobre esse debate. E qual que é a importância desse debate? Bom, primeiro que ele não é inédito, né, não é um projeto editorial para visar lucro, não visa nem um centavo de lucro essa publicação, é para socializar conhecimento, essas coisas doidas são os militantes de esquerda que fazem, realmente, né. Então, por que falar sobre método hoje em dia? Muitas pessoas, quando nós falamos em método, já pensam o quê? Aquele modelo, né, para estabelecido, né, um conjunto de normas, regras, formulários prontos para ser concebidos, os modelões, né. Isso é importante, eu não estou nem falando de academia, Guilherme, estou falando para entender a realidade. O método do Marx, em qualquer outro método, tem a pretensão de entender a realidade, né. Agora, o tipo de método que Marx deixa para nós não tem relação amistosa com essa perspectiva de método que impera no dia a dia, na academia, no bairro, no local de trabalho, inclusive nas organizações de esquerda, né. Predominantemente, a ideia de método que nós temos é a ideia epistemológica, herdada da modernidade burguesa, século XVI, XVII. Estou falando de, sem pensar até um pouquinho antes, né, do século XVI, estou pensando de Maquiavel, estou pensando em Locke, Hobbes, Francis Bacon, enfim, Kant, né, claro. Então, nós temos uma herança, pelo menos até o século XVIII, de um projeto que vai até ali, 1848, da modernidade, que tem o objetivo de explicar a realidade através da ciência. E tem lá uma perspectiva metodológica, uma perspectiva epistemológica, muito importante, muito importante, com o caráter, com a sua perspectiva de classe, burguesa, é claro, naquele momento, mas no século XIX até o século XX e XXI agora, e essa perspectiva continua hegemônica, temos um problema muito sério, né. Por quê? Porque a perspectiva predominante de explicar a realidade, a epistemologia predominante para explicar a realidade não é a mesma em Marx. O pensamento de Marx sobre o método não é esse pensamento que está aí, predominante da epistemologia que se levantou desde o século XVI, né, com força de Kant para cá. Ou seja, qual que é a perspectiva do Marx? É uma outra forma de explicar a realidade. O caminho, método aqui no sentido de caminho, o caminho do Marx não é só diferente da epistemologia burguesa, ele é radicalmente diferente e radicalmente o contrário, né, o contrário no sentido de ser antitético, crítico, né, ao da epistemologia burguesa, né. Muitos marxistas no século XX reproduziram essa ideia do método do Marx, né, como um método pré-concebido, modelos, né, modelos a serem seguidos, formulários, algo pré-existente. Olha, veja só, Guilherme, ao pensar dessa forma, estou falando aqui sempre em linhas gerais, por causa do tempo muito curto, nós retomamos a um período pré-Marx, né, ou seja, se a gente pensar que existe em Marx um método, eu estou tocando um vespeiro, se a gente pensar que existe um método em Marx, né, e esse método do Marx, ele segue lá um conjunto de regras e procedimentos a serem seguidos, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, enfim, pensando no Francis Baker, por exemplo, né, ou ainda, uma perspectiva kantiana, o sujeito não consegue acessar plenamente a realidade, a gente acessa partes da realidade, né, e a partir da subjetividade do sujeito, né, pensando no sujeito aqui enquanto classe social, é que eu explico o que é a realidade, de acordo com as minhas intuições, de acordo com as minhas representações, horas, intuições são importantes, as representações existem, elas também são importantes, mas este não é um método do Marx, esta não é a perspectiva do Marx, entretanto, porém, com efeito no século XX e XXI, nós continuamos observando, é possível observarmos uma reprodução de uma ideia de um suposto método de Marx, que não tem pulufas nenhuma a ver com Marx, pelo contrário, tem a ver com os oponentes do Marx, com a burguesia, né, que é o método epistêmico ou neocantiano, como queiram chamar, eu vejo muito o marxista kantiano, né, que é uma aberração isso, eu sei, mas é exatamente isso, marxismo kantiano, eu chego lá, seja na universidade, mas atenção, olha, às vezes eu tô fazendo duas vezes já, a terceira agora, eu faço a ressalva, nem tô entrando no papo de universidade, entra também, mas eu tô pensando em uma organização, entendimento, compreensão da realidade, seja na universidade, no bairro, local de trabalho, moradia, no busão, no metrô, pra entender a realidade, né, a perspectiva do Marx não apresenta, Marx não deixou pra nós, né, nenhum conjunto de regras a serem seguidas, um catecismo, sabe, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, não existe isso, Marx, isso existe, né, e muitas vezes, e lá, muitas vezes não, e muito bem feito na tradição burguesa, enquanto revolucionária, o Marx tá criticando tudo isso aí, olha só, eu disse, pensar dessa forma, um método pré-estabelecido, é voltar, na melhor das hipóteses, é Kant, né, mas não é nem Kant, porque, assim, é um Kant empobrecido, né, então, assim, é um anti-Marx, pré-Marx ainda, é o idealismo, que o Marx tanto criticando que criticou, na tradição de jovens que ele participou, né, e depois rompeu, né, ou seja, aquela ideia de que, no século XX, XXI, olha, eu vou trabalhar aqui com uma investigação, agora sim, declaradamente, universidade, eu vou fazer uma pesquisa, e o meu método é o método do Marx, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, peraí, a pesquisa nem começou, você já sabe qual vai ser os fatos, desculpa, isso é irrealismo, isso não tem nada a ver com Marx, isso é anti-Marx, é radicalmente anti-Marx, por isso que o marxismo na academia é a tragédia que é, a tragédia absoluta, né, com a qual ser igual, não continua igualzinho, muda nada, porque não tem nada a ver de Marx, não tem mesmo nada a ver de Marx, mas são os elementos centrais, não vou conseguir falar, nem metade deles, mas alguns elementos centrais da perspectiva de método que Marx deixou para nós, a primeira coisa que vem para a universidade, né, primeira coisa, pode usar lá na universidade? Pode, sem problema, né, o pessoal não precisa se matar, pode usar em qualquer lugar da vida, inclusive na universidade, mas Marx não escreveu para fazer pesquisa acadêmica, Marx estava escrevendo ao passo que militavam. A grande contribuição do método Marx é entender que estudo e militância nunca foram desapartados, estudo e militância são juntinhos, por isso que ele vai usar aquela expressãozinha famosa, praxis, né, ele não vai falar só teoria ou só prática, é praxis, teoria e realidade concreta, a militância e os estudos nunca foram desapartados, são sempre juntinhos, e é claro que essa tradição do século XX e XXI vai fazer questão de seguir a linha do capitalismo, a linha da burguesia, de ser artificialmente, é claro, separar teoria e prática, nunca foi separado, né, Guilherme, pensa só os grandes intelectuais, pelo menos alguns grandes intelectuais burgueses da burguesia, vamos esquecer socialismo, vamos suspender Marx por um minuto, né, vamos pensar John Locke, Sir John Locke, quem é John Locke, além de um médico, além de um filósofo, além de um político e de um revolucionário, que ele ajudou a fazer literalmente a revolução burguesa na Inglaterra de 1668, sabe o que é 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 estudo e militância, juntinhos, né, quem é David Hume, quem é, se a gente pensar um pouquinho pra frente, né, quem é Rousseau, né, pensando em electuais que ajudaram a construir esse projeto da modernidade, né, ou ainda se pensar até na época do Marcos, século XIX, né, a gente muitas vezes ouve falar de Vitor Hugo, Vitor Hugo, né, fica bonito falar assim, né, o Vitor Hugo, né, o literato e deputado também, né, ou ainda, sei lá, Emílio Zola, sabe, então assim, esses intelectuais, é estudo e militância, ou seja, não tem separação dessa forma. Em um dado momento do século XIX para o século XX, a burguesia consegue ter sucesso com essa perspectiva epistemológica empobrecida de separar, separar teoria e prática, né, e eles sabem que nunca foi separado. E o pior, Guilherme, é que a tradição marxista, e lá dentro tem de tudo, nós já sabemos, abraçou também essa perspectiva empobrecida da própria burguesia, pela segunda vez, ponto negativo, pela segunda vez anti-Marx, né, se adotar uma perspectiva pré, vou chamar assim, perspectiva idealista para pensarmos um caminho de entender a realidade, antes de caminharmos, isso é idealismo, né, vamos mal, e vamos mal duas vezes, a segunda vez é quando nós abraçamos esse discurso da própria burguesia, típica do final do século XIX, século XX até hoje, né, é que estuda uma coisa, militância é outra. Olha só, quem nunca ouviu um professor reformista, até mesmo dito marxista, falar assim, na escola ou na universidade, ó, tá militando muito, primeiro estuda, depois militância, quando é um liberal falando isso, até entendo, né, tem nexo, em um dado momento, depois de 1848, quando a burguesia se coloca historicamente como reacionária, tá super nexo a burguesia falar isso, agora um professor marxista falar isso, aí é, enfim, aí é para os cabelos brancos multiplicarem-se, né, porque assim, é um absurdo. Então nessa onda, Guilherme, muitas deformações, talvez a palavra não seja feliz, mas é ela que eu quero usar. Muitas deformações em relação ao que o Marx escreveu foram sintetizadas, processadas, cristalizadas no século XX, e aí o fenômeno do stalinismo, que não é o único, mas é o mais potente para fazer essas cristalizações, que dar-se-á vida a um, por exemplo, agora aqui é o vesteiro Mor, Guilherme, dar-se-á vida ao famoso Tiamat, vou juntar as coisas, o materialismo histórico dialético de Marx, opa, parou aí, parou já, parou agora. Já ouviu falar assim, ó, se a pessoa começar a falar assim, ó, porque a dialética do Marx, baseada na tese, antítese, síntese, muitos falam assim, ó, abandona isso aí porque não sabe nada. Eu acho meio complicado falar isso, mas não está errado não, né, porque Marx nunca escreveu isso também não, né, e nem Kant, e desculpe, e nem Hegel, isso é Kant, isso é Kant, nem Hegel, isso tem que ser muito generoso para colocar esse papo de a dialética é a tese, a antítese, mas nem no Hegel esse negócio cabe direito, no Marx muito menos, né, mas o que eu estou querendo dizer aqui é do materialismo histórico dialético. Guilherme, eu pergunto o seguinte, é um desafio que eu lanço aqui para todos os nossos camaradas, muito pela positiva, e com muita honestidade, pretensão à honestidade intelectual, aonde é que o Marx escreveu sobre esse tal do materialismo histórico dialético? Mas se alguém mostrar aqui uma linha escrita, em alemão, pode escolher o idioma, qualquer idioma aí, tem Google, né, dá um jeito. Onde é que o Marx escreveu isso? Gente, ele nunca escreveu isso, nunca. E a gente ouve os camaradas, olha, a gente vai se organizar aqui a partir do método do Marx, né, o materialismo histórico dialético, não, então já começamos mal, né, vamos fazer uma coisa legal, tá afim de organizar o bairro, mas quando a gente fala assim, ó, eu vou organizar, isso não acontece em uma organização de bairro, é claro, mas quando a gente fala assim, ó, vou me organizar, ou vamos nos organizar a partir do método do Marx, que se chama materialismo histórico dialético, já abandona, abandona, abandona ou já faz aí a polêmica direta, porque assim, tá distante da realidade. Mas isso aí, Guilherme, faz parte de uma tradição muito rica, composta por revolucionários e a verdade, mas bastante equivocada sobre Marx, né, são os manuaisões, os manuaisões que nos ensinam bastante, mas também nos desensinam muito também. Quem aqui nunca, eu sou muito professoral, né, Guilherme, eu vou tentar ser um pouco mais sério, quem nunca leu, isso aqui tudo que eu tô falando é muito sério, né, é que vai chegando uma idade na nossa vida que a gente, ou a gente aprende a falar essas coisas, né, com um pouco de carinho, com um pouco de ternura, ou a gente infarta, né, então, olha, quem nunca leu aqui um George Politzer, um Politzer, né, Fundamentos de Filosofia, muita gente, eu fui um deles, né, ó, que livro bacana, falando ali sobre o método do Marx, né, as três leis da dialética, né, a contradição, onde é que o Marx está escrevendo isso? Não tem, não tem, mas a tradição, na tradição marxista tem, então existe, é real, né, na tradição marxista, no Marx não tem isso não, né, é mais difícil, é a coisa mais complexa pro Marx, não é tão simples assim. Quem nunca leu uma Martha Herrneck, né, famosíssima, essas pessoas são todas pessoas sérias, hein, não acho que essas pessoas são picaretas, não acho, tem discordância política com eles, é claro, mas, por favor, são pessoas que estavam, ainda hoje, né, aquelas que estão vivos aí, estão preocupados em mudar o mundo, fazer uma luta anticapitalista, né, claro, então não se trata de um ataque pessoal, mas aonde é que tem isso o Marx? Não tem, mas por quê, Guilherme? Porque esse debate sobre o método do Marx foi bastante negligenciado, até hoje eu acho que ele é bastante negligenciado, né, por isso o... a tarefa de tentar dar uma ponta-adribuição, com esse assunto, né, muitas pessoas falam do materialismo histórico-dialético muito influenciado pelo Engels, e aí entra um problemão muito grande, vou abrir um parênteses rapidamente. Bom, eu tenho que me controlar aqui, né, o tempo. Vocês já assistiram o Super Saiyajin, eu nunca assisti muito essas coisas, não, né, mas pelas minhas filhas mais velhas, eu já ouvi falar Super Saiyajin, eu não sei o nome dos personagens, Guilherme, tem dois garotinhos lá, dois personagens, que na hora de dar porrada lá, eles se fusionam, eles se juntam, o Lirigo, eu não sei, é um moleque, olha os pivetinhos lá que é lutador. O poder deles é se juntar, duas psiquê, dois corpos, se fundem, se souber, me ajuda aí a falar o nome, Guilherme, mas enfim, o pessoal mais jovem, o pessoal mais jovem, Dragon Ball Z. Isso, obrigado, eu falei outro nome, né, olha o vídeo, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Tenham lá dois personagens, que são dois gurizinhos, que para dar pancada na geral, eles se funcionam lá, eles misturam, e viram um ser só. Muito bem, fecha o parênteses. Não, continua o parênteses, não, outra linha. Fazem a mesma coisa com o Marx e o Engels, como se fossem, como se fossem uma psiquê. Olha as bolas. Então, deixa só, as obras escolhidas Marx e Engels, Marx e Engels, né, aquela ideia, não, de acordo com o Marx e com o Engels, de acordo com o Engels e com o Marx, é como se fosse o mesmo DNA, é como se fosse literalmente a mesma psiquê, não tenho outra expressão, a melhor é essa. É como se fosse uma psiquê só, tá errado isso aí, tá errado. São duas pessoas diferentes, são dois revolucionários, de grossíssimo calibre, são os fundadores do que a gente conhece como socialismo revolucionário, socialismo científico. Todos os dois são extremamente importantes, só que tem que parar com esse negócio e querer fusionar um com o outro, né? O Engels escreveu sobre materialismo histórico e materialismo dialético, e é verdade, né? Mas bota na conta do Engels, não bota na conta do Marx, né? E qual que é o problema? O problema maior não tá no Engels. O problema maior é a apropriação que, por exemplo, o reformismo fez do Engels e que o estalinismo, que é uma outra coisa, né? Que não tem nada a ver com o marxismo, também fez do Engels. A forma que o Engels foi apropriado. O Engels não separa. Uma coisa é materialismo histórico, outra coisa é materialismo dialético. O que é que eu observo, Guilherme, nessa grande tradição marxista, né? Incluindo os reformistas. Uma separação. Aí também não tem nada a ver, não pode colocar na conta do Engels, mas colocam também normalmente na conta do Engels. Qual é a dívida aí? É que, supostamente, quem fala isso é o Stalin, quem fala isso é o Louis Althusser, né? Se eu pegar os anos 30, anos 50. Existe o materialismo histórico e existe o materialismo dialético. O materialismo histórico é um método pra poder analisar a história e o materialismo dialético é a filosofia pra analisar o pensamento filosófico, o pensamento humano. Eu tô falando de gente séria, tô falando de Louis Althusser. Esse cara não é um picareta, eu não posso chamar o Althusser de picareta. O Stalin tá claro que é, mas eu não posso chamar o Althusser de picareta. Não dá. Posso não concordar com nada, mas eu não posso chamar o Althusser de picareta. É um cara sério. Mas, olha lá, extremamente equivocado. Tá na linha do Stalinismo, Rezana Cartilha do Stalinismo, e o texto do Stalin é de os anos 30, que vai propor essa ideia. Tem até um ensaio do Stalin, muito famoso, que se chama materialismo histórico, materialismo dialético. Daí o Althusser vai lá, nos anos 50, nos anos 70, e vai escrever um título mais ou menos igualzinho, materialismo histórico e materialismo dialético. Na mesma chave do Stalin. Separando. Uma coisa, é como se fosse um método com duas facetas. Isso é anti-Marx, é radicalmente anti-Marx. Primeiro que Marx não tem separação nenhuma. No Engels também não tem essa separação dessa forma. O Engels usa essa classificação para dizer o seguinte, para trazer o debate, no anti-During, sobre o aspecto histórico e dialético do método que eles construíram. É verdade. E o Engels fala, olha, mais método do Marx. Mas os dois ali construíram. Claro. Mas isso não tem nada a ver com o Stalinismo, o reformismo, a socialdemocracia alemã. O fato... Perdão. Quero me desculpar. É que no decorrer do século XX, com toda a degeneração da União Soviética, a exportação, os PCs, pelo mundo afora, se cristaliza esse tipo de marxismo. E quando se fala de método, aí o método do Marx, que tem nome, viu? Tem nome. Você falou muito bem no início do programa aqui, Guilherme. O método que o Marx chamou. Eu falo, qual o método que o... Ele poderia nem ter dado o nome. Se a gente entender qual o movimento da coisa, já está importante. Quais são as categorias determinantes, já para nós já é importante. Mas, pela desgraça do Stalinismo e dos reformistas, pela desgraça dessa turma, Marx deu nome. Marx falou, meu método me chama. Ele não falou assim, meu método chama-se materialismo histórico. Meu método chama-se método dialético. Ponto. Fundado historicamente, tal, tal, meu método chama-se método dialético. Ele fala isso várias vezes, em várias passagens. Principalmente, depois de revisar a primeira edição do Capital e fazer o pós-faço da segunda edição, publicada em alemão, em 1873. Ele reafirma, olha, o meu método é um método diferente do Hegel. Não é o mesmo, não é diferente do Hegel. O meu método dialético. Mas, enfim, daí tem toda essa apropriação, essa dívida que eu estava falando, de colocar na conta do Marx um conjunto de regras e normas pré-estabelecidos, como se o método fosse materialismo histórico, materialismo dialético. Aí dá um nome, aparecendo aquele dragão, do Taverna do Dragão lá, Diamate, né? Diamate. É brincadeira. Enfim, só aquele conjunto de idolatrias, aquele conjunto de mitologias que se criou na tradição marxista. Gente séria reproduz isso. Gente que tem mais acúmulo do que eu e você junto aqui, Guilherme, reproduz isso no dia a dia. Ah, Gia, mas quando eu vou para a academia, então, e eu sou professor, e aí por questão do trabalho, eu vejo muito isso no mestrado, doutorado. Vou trabalhar com o meu método, vou trabalhar com um certo método, que é o do Marx, que se chama materialismo histórico dialético. Eu já arrepio até, não sei se dá desespero, porque assim, já mostra, não leu nada. Não leu nada. Ou leu alguma coisinha e já acha que é suficiente. Então, assim, é mais complexo. Qual é o método do Marx? Não tem, só para a gente dar encaminhamento aqui, Gleim, não tem um modelo. Por quê? Na perspectiva de método do Marx, o que determina como conhecer a realidade é a própria realidade. diferente de uma perspectiva subjetivista, que inclusive os pós-modernos adoram, idolatram até os dias de hoje, com muita força, e que tem seu fundamento muito forte e sério, e tem um sentido de ser no século XVIII, em Kant. Mas o desdobramento desse neocantismo, da vida até inclusive o pós-modernismo, vai colocar no sujeito a capacidade cognitiva de explicar o que é o real. Bom, é verdade que o sujeito é que tem essa capacidade. Claro, somos nós. Não é esse óculos que explica o que é ele. Mas atenção, nessa perspectiva do Marx, não vale só o que eu acho, as minhas intuições e representações, elas não são os determinantes para dizer o que é o real. Porque o real é aquilo que ele é. Fico um pouco abstrato falar assim, mas me permita aí, tá, Guilherme? Ou seja, o real tem lá a sua centralidade, ele tem as suas determinações. Para eu entender o que é, por exemplo, mesa de debates, não basta. Eu posso ter, não é proibido, ninguém vai me exilar. Se eu falar assim, eu acho que o tribuna de debates é isso assim, faça uma caracterização. A partir do que eu acho. Pode, pode, não vai preso, pode fazer. Mas essa não é a perspectiva do Marx. Porque na perspectiva do Marx, o que é a mesa de debates, o canal mesa de debates, para eu responder essa pergunta, eu preciso entender as determinações que vocês possuem. Não do que eu acho, ou intuo. Isso pode ser um ponto de partida para me levar a um monte de erro. Ou seja, a partir do que são as determinações. Quais são as categorias que constituem o canal mesa de debates? Eu tenho que descobri-las. Elas estão aqui. Se eu conseguirei acessar, é uma outra história. Preciso acessar. E a partir das determinações da realidade, é que eu vou ver qual é o melhor caminho a ser tomado. Tá dando pra sacar? Não tem espaço pra idealismo. Ou seja, eu preciso analisar a realidade. Por exemplo, meu bairro aqui está com um problema de escorpião. Isso é verdade, não é metáfora. Como milhares de bairros no Brasil. Para poder entender essa realidade, eu acho que é o demônio que sopra aí pelos bueiros e sai um monte do bafo do capeta, aparece um monte de escorpião. Uma explicação metafísica, uma representação da realidade. Tá, explicou? Explicou. Explicou o correto? Não, não explicou o correto. Ah, mas é espírita. Ou seja, na perspectiva do Marx, eu preciso analisar as determinações da realidade. E com essas determinações, essas categorias que fundam a realidade, centralidade do objeto, o Ivo Toné fala, é que eu consigo pensar e aí sim tirar uma política com a qual é o melhor caminho. Vou ampliar isso rapidamente, tá, Guilherme? A gente está numa crise desgraçada do capital. Eu acho que ninguém aqui vai discordar disso. como a gente encaminha para sair dessa... Qual o melhor encaminhamento para sairmos dessa crise? Se eu der uma resposta a partir da minha intuição, das minhas conjeturações individuais, tá proibido? Não tá proibido. Pode dar. É muito bem-vindo, inclusive, pra ajudar a pensar. Mas não é a minha intuição, as minhas representações que vão explicar qual vai ser a saída. A partir da realidade concreta é que eu vou tentar, a gente, de conjunto, a classe, vai tentar explicar o que está acontecendo e, é claro, a partir daí, tirar uma política e ver qual é o melhor caminho. De repente, a gente entende, a partir das determinações da realidade, que pra resolver a crise da classe trabalhadora é preciso ter novas eleições com pessoas honestas. Bom, logo de cara, já digo que essa é uma caracterização equivocada, uma perspectiva marxiana. Mas a realidade diz isso? A realidade não nos diz isso, né? Então, a partir da realidade, a gente tira uma política. Bom, mas eu acho que eu já desviei muito. Então, assim, a importância do pensamento do Marx é muito grande. E quando fala método do Marx, é uma forma de entender a realidade. E aqui vem uma caracterização importante, Guilherme. Não é uma forma que o Jean vai usar, ou que o Guilherme vai usar, para entender uma realidade. Vai também, mas o Marx não está preocupado com essa dimensão individual. Quem é o sujeito? não é o sujeito pesquisador, etc. É a classe. O sujeito aqui que vai operacionalizar esse método é a classe social. Então, não é simplesmente esse individualismo que a burguesia tanto exala, exalou no século XVI e até hoje, exala os nossos poros todos para que a gente se eduque numa perspectiva individual. Ou seja, basta ter um bom analista para entender a realidade. Não, amigo, não dá, não. Um analista não dá conta. A realidade é mais complexa. O conjunto de determinações categoriais que compõem a realidade é fortemente fora da capacidade de um indivíduo dar conta. Por isso, a tarefa dada para entender a realidade não é a tarefa só de um indivíduo, mas de uma classe. Veja o próprio Marx. Ledo engano se acharmos que o Marx envolveu, sei lá, escreveu o Capital sozinho e trancado numa escrivaninha. Desde 1846, Guilherme, a construção dessa perspectiva revolucionada do Marx se dá esses estudos, análise, caracterização, desenvolvimento de um método que não ficou pronto da noite para o dia, foi durante essa trajetória de estudo e militância, se deu sempre a partir das preocupações com a realidade e de organizar a classe trabalhadora. Isso aqui é muito importante. E nunca foi sozinho, não. Desde o Comitê de Correspondência Revolucionária, da Liga dos Comunistas, sem a gente pensar depois a atuação da Liga dos Comunistas nas revoluções, nas revoltas e revoluções da Europa de 1848, se a gente pensar o descenso que teve depois de 1848, 49, a organização da militância no exterior a partir de Londres, se a gente pensar dos anos 53, 54, 58, até 67, a fundação da primeira internacional, ou enfim, o estudo de militância está extremamente conectado no pensamento do Marx. Esse método do Marx é no sentido de caminho e não no sentido de método de regras e normas pré-estabelecidas. Isso não tem nada a ver com Marx. E não é o indivíduo que vai ter, usando o método do Marx, que vai dar a luz. A luz do método, bem carecista isso, a luz do método do Marxista ou do método do Marx, eu vou explicar o que é a realidade. Individualismo carecista, na melhor das hipóteses, não tem nada a ver com Marx. Então, o sujeito aqui que vai operacionalizar é a classe, e a classe organizada, e é uma tarefa, fora difícil isso. Marx passou a vida inteira fazendo essa tarefa de entender a dinâmica do desenvolvimento do capital e organizar a classe trabalhadora através de partidos políticos. Isso é muito importante. Só uma outra coisinha aqui, Guilherme. O método do Marx, agora eu vou fechando aqui, caminhando. O método do Marx, ele não é um método para academia. Ele é um método, se a gente pensar do grego, no sentido de caminho. Marx usa uma palavra alemã, que é literalmente caminho, caminhar, caminho, vik, um substantivo que ele usa. W-E-G, vik, ou seja, caminho. Método para Marx é caminho. Ou seja, exatamente isso, ou seja, qual é o melhor caminho? Para saber qual é o melhor caminho, eu tenho que caminhar. Qual é a melhor organização? Eu tenho que buscar e organizar. qual é a melhor forma de lutar? Como mudar essa realidade de hoje? Bom, não confundir isso com o empirismo. Só para dizer o seguinte, teremos condições de falar qual é o melhor caminho a partir daquilo que é real, não do idealizado. Isso é idealismo, isso é pré-Marx. E o papel da classe social, isso é fundamental, não é o indivíduo, o grande analista da geopolítica, o que explica o que está acontecendo na Ucrânia hoje. Vamos trazer aqui, então, o grande analista político, porque ele vai lá com, de novo, o Al-Kardecis, isso é muito influenciador. A luz do pensamento X, a luz do pensamento X, o indivíduo vai explicar as múltiplas determinações da realidade. O presente, como síntese de múltiplas determinações, um indivíduo, por mais brilhante que ele seja, mais genial, como o Marcos, não dá para explicar isso. Exatamente por isso, você já foi militante, né, Guilherme, de partido revolucionário, partido político. Juntos, a gente briga mais, é verdade, mas a gente tem a maior possibilidade de entender, porque nós temos um conjunto pensando e analisando aquela realidade, muito mais potente do que um pensador solo. Pois bem, e é claro, esse método do Marcos tem lá como categoria, uma das categorias centrais do método do Marcos é a luta de classes, a centralidade da classe trabalhadora, uma luta de classes gigantesca, uma classe oponente, pelo menos duas classes predominantes. Ele fala de três, mas aqui, por exemplo, burgueses e proletários, atual. E olha só como isso é importante, Guilherme, porque reindicar esse método do Marcos, a contribuição do Marcos hoje é extremamente importante por esses elementos que eu estou falando e outros mais que não vai dar tempo de falar, mas entre eles eu chamo a atenção pela questão do caráter de classe. Não são poucos os lugares. Da fila do pão ao departamento de pós-graduação, a gente ouve falar que classes sociais é uma característica de modê. Ou seja, não existem mais classes sociais, é fora de moda falar isso. Bom, mostra a pessoa trocada com moda. Ou seja, é como se fosse obsoleta essa caracterização da existência das classes sociais. Isso é grave, isso é grave. E chama no debate mais para o lado que nos interessa, pelo menos a mim, que me interessa mais, a esquerda, não fica imune a isso. Quando eu falo esquerda, é bem genérico mesmo, guarda-chuvão, tem de tudo lá de baixo. A maior parte da esquerda não acredita em luta de classes. Não acredita em luta de classes. E acredita, pelo contrário, acredita na conciliação das classes. Está aí o Lula que não me deixa mentir, está aí a turma do PT que não me deixa mentir. Ou seja, não existe antagonismo entre alta direção do PT e alta direção do PSDB ou PSDB barra PSDB. Está nítido na realidade. Agora, se eu ignorar essas perspectivas do método do Marx, evidentemente, passa reto. Um Lula e Alckmin para poder representar a classe trabalhadora e nos livrar do fascismo. Um reformista lá do PSOL, dentro do PT, eu vou até entender, mas agora os revolucionários reproduzirem isso, reproduzem, nós sabemos. Reproduzem com força. É o tal do menos pior. Está aí o PCB que não deixa mentir, historicamente cansando. Atualmente, não estou acompanhando, mas historicamente o PCB é o clássico dessa tradição do menos pior. Vamos apoiar o menos pior. Vamos fazer a tarefa da burguesia, porque no Brasil não tem burguesia, então vamos fazer a tarefa da burguesia. Vamos buscar o menos pior. Bom, isso é abandonar o pensamento do Marx. E outro elemento central é a questão da categoria de revolução. revolução. Ora, é claro, tem que manter uma certa coerência com a desgraça. Se não existem mais classes sociais, evidentemente, para quê a categoria de revolução? Não tem também revolução. Então, viram a verdadeira... a história viram um verdadeiro... a verdadeira nuvem de algodão doce. Bom, os revolucionários têm que denunciar isso. Se fazermos isso da melhor forma, é discutível, é verdade. Mas isso precisa ser dito. Isso desagrada, isso é uma ação que desagrada. Então, esse livro, Guilherme, sobre o método de Marx, ele não tem nenhuma pretensão de ser um manual para quem faz pesquisa. desdobramento da militância, ele faz parte de uma pesquisa, sim, que daí eu desenvolvi na universidade, só que é uma pesquisa que, como ser a universidade, eu já desenvolvi a ela desde 2011. Então, não vou nem ficar falando esse livro é fruto de uma pesquisa X na universidade. Também. Mas ele é uma pesquisa que já começou no mínimo lá em 2011. Que está em andamento e agora vai virar um pequeno livro. Não tem... O pessoal fala muito assim assim, ah, Jean, mas precisa valorizar mais o livro, que você fala que é só um estudo, mas é só um estudo mesmo, gente. Tem que botar os pés no chão. É só um estudo, uma contribuição introdutória para quem se interessa no assunto. E aqui, o público central desse livro é muito claro, é a classe trabalhadora, sobretudo, uma vanguarda revolucionária. Bom, então são categorias centrais do pensamento do Marx. Tem muitas formas de abordar esse assunto, tá, Guilherme? No livro, falando um pouquinho aqui para fechar o livro em si, são 11 capítulos, desculpa, são 10 capítulos, eu faço um debate sobre a produção do conhecimento nos dias de hoje a partir da universidade, aquela perspectiva que eu chamei aqui de epistemologia burguesa, né, eu chamo lá de matrix epistemológica, uma epistemologia empobrecida, que não tem, não dialoga com a classe trabalhadora, que ignora a realidade da classe trabalhadora, e quando não ignora, né, dar-se uma atenção para ganhar os seus títulos de mestre, doutor ou livro docente, né, aí só também, morre por aí. Há exceções, é verdade, são exceções louváveis, mas eu estou pensando aqui no modo geral, não estou me deter à exceção, né. Então, nesses capítulos do livro, então, eu tenho que fazer um debate, os três primeiros capítulos para falar um pouco dessa realidade do nosso dia a dia agora, do tempo presente, e depois, os outros capítulos, eu faço um percurso, tento caminhar com Marx a partir dos manuscritos econômicos filosóficos, passando pela miséria da filosofia, ideologia alemã, né, os manuscritos de Faria, eu falei, enfim, 18 Brumário, crítica da economia política, um conjunto de textos, né, filosofia da miséria lá, tentando debater, olha, como é que o método comparece, o que é método para Marx nestas obras? Claro que está em construção, né, o que é método lá na miséria da filosofia, onde ele está polemizando com o Prudon, não é o mesmo método que aparece, necessariamente, que aparece em 57, com os Grundrisse, né, ou seja, há uma construção, não é linear, de jeito nenhum, né, e eu tento acompanhar no livro, junto com o Marx, trazendo aqui, junto com o leitor, perdão, a partir do Marx, como é que esse debate sobre o método aparece, aparece poucas vezes, né, aparece poucas vezes, e nem sempre é explícito, né, por exemplo, do Manifesto do Partido Comunista, que é um capítulo do livro, Marx não está falando de método, né, como tem, por exemplo, em alguns outros textos, mas tem ali uma perspectiva de método, e é essa perspectiva de método que eu tenho que trazer no livro, ou seja, método é o quê? É o caminho de construção da Revolução Socialista, essa é a perspectiva do Marx e dos revolucionários, né, pelo menos ali no século XIX, e no século XX, e eu acho que é exatamente essa perspectiva de método que abandonou. Hoje em dia, a gente fala método de Marx, o pessoal já pensa, é um método para o mestrado, método para a pós-graduação, doutorado, ou coisa assim, não é para isso que o Marx escreveu, método do Marx não é para ganhar título de nada disso aí, né, método do Marx é para poder entender a realidade, entender a realidade tem que ser muito nítido, tem que ser honesto, não tem outras palavras para colocar, significa analisar e caracterizar a realidade. Com que objetivo? Ganhar título? Claro que não, é tomar o poder e fazer a Revolução Socialista. Vamos conseguir? É possível fazer. Vamos conseguir? Aí eu já não sei, aí é futurologia, mas o método do Marx não é para poder fazer palestra, nunca foi para isso, um título de doutor, sei lá, está longe da realidade, está muito estando da realidade sem a gente pensar que essa é a perspectiva do método do Marx, é essa. Tem que falar com todas as palavras e eu repetir, a perspectiva metodológica, o método do Marx é entender a realidade para transformar a realidade, ou seja, para instaurar a ditadura revolucionária do proletariado, é para isso. Como a gente vai fazer isso? Exatamente, por isso aí entra a questão do método, ou seja, a partir das determinações da realidade é que a classe, o sujeito aqui não é o pesquisador, está vendo? É a classe organizada, nas suas várias organizações partidárias, é que vai entender qual é essa realidade a partir dos elementos da própria realidade, não dos elementos que tem aqui na minha cabeça, mas é a minha cabeça analisando a realidade e tirando uma política revolucionária para isso. Trabalho de muitas pessoas, de uma classe toda. Bom, Guilherme, eu acho que mais ou menos isso aqui, o método é importante porque, veja só, só para uma palavra em final, a gente está numa maior crise do capitalismo. Acabou, gente, tudo indica, tudo indica, aquela fase de reformismo acabou há muito tempo, ou seja, precisa retomar o crescimento da taxa de lucro, precisa manter ela crescente, não pode ser soma de conta zero, isso não é legal, burguesia, não interessa isso, tem que ser crescente e para poder ter mais taxa de lucro tem que aumentar a extração de mais-valia, para aumentar a extração de mais-valia tem que aumentar a exploração da classe trabalhadora. A imperiosidade, olha o tamanho da nossa tragédia, ao meu juízo, Guilherme, todo limitado, assim, ao meu juízo mesmo, ilimitadão, olha o tamanho da nossa tragédia, a gente está numa fase da história, se não estiver falando besteira, a gente está numa fase da história, numa crise gigantesca, o capital precisa retomar internacionalmente, de modo geral, o crescimento da taxa de lucro, para isso nós sabemos que a medida clássica das crises capitalistas é atacar a classe trabalhadora, os planos de austeridade, etc, etc, e qual é a esquerda revolucionária que nós temos hoje? Aqui no Brasil, salvo os pequenos grupos, ok, mas pensando, para a massa da classe trabalhadora, me parece, razoável afirmar, que uma massa expressiva, uma parcela expressiva da classe trabalhadora, acredita que, para sair de toda essa crise, tem que voltar o Lula, volta o Lula. Bom, os revolucionários acreditarem nisso, acreditarem nisso, e proporem nisso, significa, assim, a carência gigantesca de retomar esse debate sobre o método do Marx, não ache que só retomar o debate vai mudar essa realidade, mas pelo menos aponta para nós, olha, estamos muito mal, estamos muito mal, porque a gente está numa mega tempestade, e tem um pessoal ali com uma caixa de fósforo falando, pula todo mundo aqui, que aqui vai dar todo mundo certo, e o grande capitão, ou melhor, o grande pirata, dessa caixa de fósforo para tirar a classe trabalhadora da tempestade, se coloca como reformismo, sem pessoalizar, o reformismo, nós somos a saída, trepem aí na nossa caixa de fósforo que nós vamos sair da tempestade, e estamos cerrados, nesse sentido, eu sou mega pessimista, por isso a necessidade imperiosa de retomar esses debates sobre o método de Marx, e aí, para finalizar de verdade, Guilherme, não é retomar o debate sobre o método de Marx no programa XYZ de pós-graduação, se você é trabalhador e está lá trabalhando, está lá estudando, tudo bem, é um espaço, tem que tomar, mas precisa retomar esse debate no seio da classe trabalhadora, no seio do proletariado, e me parece que as organizações revolucionárias, nossos camaradas, eu entre eles, nós não estamos dando conta do trabalho que a história nos coloca. É isso, Guilherme, eu pedi para dizer, então assim, o livro pode ser adquirido aí, eu não sei nem o valor agora, mas era uma campanha financeira, eu falei, terminou já, mas daqui a um mês, mais ou menos, o livro vai estar rodado já pronto, e aí vai ter o PDF nas redes sociais aí, de graça, para todo mundo, quem quiser pegar o PDF. Certo, hoje é, então vamos aí, só desliga o seu microfone, vamos aí então, para as perguntas, você disse aí, do materialismo histórico, dialético, que essa concepção, também ao meu ver, é bastante equivocada, bastante errada, eu queria que você falasse assim, qual é a influência, do pensamento positivista, que se ampara essas coisas, através de métodos, no pensamento, de setores que se reivindicam marxistas, qual é a influência do positivismo, ao seu ver? Guilherme, essa pergunta é muito boa, porque assim, o positivismo, exerceu um papel fundamental, nesse debate todo nosso, sobre o método, sobre o pensamento do Marx, porque muitos militantes, na época, na época é o quê? Início do século XX, se a gente pensar, na Argentina, ou no Brasil, leem Marx, a partir de uma tradição positivista, com a linearidade, lembra, eu citei aqui o Polizza, um livrinho dele bem famoso, e agora eu não vou achar que assim, porque eu não tenho a dor improvisar, pegar ali, mas enfim, é isso, é Polizza, chama Politzer, escreve Politzer, não Polanças não, Nicol Polanças não, é falando do Polizza, Jorge Politzer, Politzer, escreve, Jorge Polizza, é um outro, espera aí, vai ficar em namorador, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é, bati o olho, achei, está na outra instante, então não vai dar a pegar não, mas é muito interessante, porque assim, vem uma linearidade, a gente vê características do pensamento positivista, extremamente nítidas, enfim, são extremamente nítidas, e muitos marxistas muito bem intencionados, mas absolutamente equivocados, teoricamente, por quê, Guilherme? Essa tradição positivista, linearidade, etapista, são características do marxismo, entre aspas, do estalinismo, esse marxismo vulgar, esse marxismo predominante da União Soviética, principalmente nos anos 30 e em diante, mas isso já era presente até nos anos 30, que vem para uma linha, é uma leitura de Marx que vem por Augusto Conte, é uma espécie de, pega Nelson, Werneck e Sobrea no Brasil, importante? É, importante, ponto. Influência positivista, digno-textamente, e quando Caio Prado vai criticar isso aqui no Brasil, vai ficar queimado lá dentro do partido dele, que é o PCB, de novo, PCB. Então, assim, eu acho que tem essa influência, ela é muito forte em relação à forma de analisar, ou seja, um objeto fixo, que é tipo da linearidade, objeto fixo no tempo, a ideia das etapas históricas, a ideia de que, uma ideia mecânica, mesmo que fale de dialética, é uma ideia de uma dialética mecânica, por exemplo, as três leis da dialética, a contradição, o movimento, e, sabe, e aí, bom, três leis, eu estou pensando no político, mas poderia ser vários manuais aí com várias leis, sete leis, dez leis, sei lá, sete passos para entender o capital do Marx, e aí tem vários, então o positivismo está muito presente, Guilherme, mais do que a gente pensa. Na historiografia do Brasil, houve uma... Na historiografia no geral, pelo menos na vertente francesa, a partir dos anos 20, finalzinho dos 20, ano 30, em diante, há uma crítica ao positivismo, o historicismo, como uma característica do positivismo, e esse historicismo, ele ficou presente na tradução marxista, porque a leitura de história predominante no final do século XIX e início do século XX, e diria até a meiaz do século XX, e persiste até hoje, é a história positiva, é o historicismo, e aquela leitura, olha, materialismo histórico-dialético, esse histórico aqui tem muito de historicismo, e isso vem do positivismo, do Conte, mas se pensarmos o positivismo na historiografia alemã, se a gente pensar, por exemplo, com o Leopoldo Van Hanc, vai abraçando essa perspectiva nova de uma história, só que ainda é uma história positiva, na historiografia a gente chama de historicismo, então tem total ligação, eu acho que isso dá para ver nas obras de marxistas clássicos aqui no Brasil, dá para ver isso na Argentina, no marxismo, inclusive no trotskismo, o trotskismo não se salva dessas críticas, que acaba reproduzindo também, eu já militei em uma organização em que se dava o curso, é complicado, o curso 1, materialismo histórico, depois de três semanas, seis meses ou um ano, sei lá, talvez nunca, tinha um curso de materialismo dialético, separado, trotskista, organização trotskista, um curso de materialismo histórico, agora mudou, estou falando do PSTU, agora mudou, mas o curso foi, na minha época lá, foi dado, foi uma separada, um curso de materialismo histórico, é estalinismo isso aí, estou falando de uma organização trotskista, desculpe eu ficar citando os nomes, mas é preciso citar nomes, para não ficar aquela coisa mistrata, colocar o que era a realidade, então assim, então esse positivismo não escapa nem dele, não escapa dele, nem escapa, não escapa nem mesmo os trotskistas, né? Gia, uma coisa que eu queria entender, né, a serviço, só coloca o seu microfone no mundo novo, a serviço de quem está essas essas deformações do marxismo, né, porque porque eu vejo que muitos setores que tentam justificar suas políticas erradas, o mesmo discurso, aí eu te pergunto, a serviço de quem está essas deformações? isso que eu gosto de vir aqui, Guilherme, fala-nos pergunta boa, assim, é claro, eu não tenho a resposta única, gente, eu tenho alguns elementos que eu estou conhecido que são concretos, né, e quem vai verificar isso é o nosso debate aqui, a relação social, né, então a partir desse concreto o que eu penso? só o do meu intuição, do meu representação, a partir também da realidade empírica, né, tem um problema muito sério que eu sempre chamo atenção, Guilherme, é a composição social de uma dada organização, por exemplo, uma organização revolucionária, essa pergunta é muito importante para a gente entender a organização revolucionária, qual é a composição social dessa tal X organização, no caso, uma organização revolucionária? Eu acho que na tradição revolucionária, realmente revolucionária, e aí eu incluo o Partido Social Democrata Alemano, na sua formação, nas resistências lá dentro, né, lembrando da própria Rosa Luxemburgo, Paulo Leitnick, ou seja, essa galera está fazendo crítica lá dentro também, o próprio Partido Comunista na União Soviética, nunca foi, sempre teve resistência, né, em relação ao reformismo, mas eu acho que a composição social do partido ajuda a pensar muito, né, então acho que esse é um elemento que eu trago, que eu acho que é importante, ou seja, durante um certo momento da história do movimento revolucionário, houve um distanciamento gigantesco da classe trabalhadora, a gente vê muito nitidamente isso no reformismo clássico na Alemanha, a gente vê esse afastamento da classe trabalhadora na própria Rússia, pós-revolução russa, pós-revolução russa, pós-guerra civil, um afastamento gigantesco do soviético, dos comitês de fábrica, ou seja, esses órgãos de decisão, de liberação da classe trabalhadora, uma certa burocracia vai se criando, né, então acho que aí a gente tem que estudar cada caso particular para ver como é que esse movimento se deu, dada a impossibilidade de fazer isso aqui e agora, eu me permito aqui uma conjeturação com base nessa concretude, né, ou seja, a quem serve esse tipo de perspectiva, né, tem uma outra pergunta que eu acho importante ao lado dessa, Guilherme, esta perspectiva é qual? a perspectiva positivista é a perspectiva do Conte, é a perspectiva do Durkheim, é a perspectiva que tem uma proposta que tem um sentido de ser no final dos meados e final do século XIX, pensando no Conte e Durkheim, na lógica da classe burguesa, manter a ordem, afastar a anomia, ou seja, pensando no Durkheim, né, ou seja, essa perspectiva de engessar, enredecer os processos históricos atende os interesses da classe burguesa. Então, olha só, agora vou tentar juntar as duas coisas, né, dada, olhando, dadas as particularidades na história da esquerda mundial revolucionária, quando a gente observa essa composição social das organizações distante da classe trabalhadora, o que eu observo é a reprodução da ideologia burguesa, mesmo com o manto vermelho, mesmo usando a camisa do Thier ou o broxinho com o foice martelo, que nessa altura do campeonato se torna algo absolutamente ridículo, né, mas, ou seja, há uma reprodução da epistemologia, aí, de novo, eu estou vendendo peixe, mas, por favor, não se esqueçam, esse livro não tem piso lucrativo, né, não ganha um centavo com isso aqui, bobia, a gente até paga, né, então, o senhor é o seguinte, a importância de debater isso nesse livro, né, ou seja, o que nós temos entre os próprios marxistas, uma massa significativa dos marxistas, reproduzindo a ideologia burguesa, o que eu chamei aqui no livro de epistemologia burguesa, né, ou seja, e ela vem recheada, o positivismo é a expressão disso, né, então, a própria formação, lembra, num debate que a gente fez aqui no próprio canal, né, sobre o camarada cordial, eu dizia assim, a formação revolucionária, a educação revolucionária é fundamental, e quem é que está educando os revolucionários? Sem querer dar a resposta final, por favor, mas, olha lá, factual, se a organização revolucionária não faz essa educação revolucionária, relaxa, a burguesia faz, e ela está fazendo isso desde o século XIX, não é coisa do século XX ou de agora, do século XXI, a burguesia já tem sua epistemologia predominante, né, e tenta ganhar, olha só o que, o que seria da burguesia sem o reformismo alemão, o papel da Alemanha, da participação dos trabalhadores alemães, e assim também os franceses, os ingleses, né, na guerra, na Primeira Guerra Mundial foi fundamental para a burguesia, reformismo é extremamente importante para a burguesia, e eu acho que até hoje, vamos ficar com exemplos tão recuados, até hoje, o pensamento reformista joga de total sintonia para a burguesia, eu uso essa expressão, Guilherme, nem todos os franceses usam essa expressão, eu a uso, é a famosa reação democrática, né, ou seja, a burguesia usa do reformismo para fazer uma reação contra a classe trabalhadora, usando essa ideia da democracia, etc, etc, a ideia de cidadão, cidadania, etc e tal, e nessa, a gente é educado, soma-se a isso, a falência, a falência do debate teórico nas organizações revolucionárias, o que sobra para o militante de base, para qualquer militante, mas sobretudo, a maior parte dos militantes são na base, né, é reproduzir a epistemologia burguesa, por isso que a gente vai ver até hoje aí, Guilherme, elementos do pensamento positivo na boca de muitos camaradas, muito bem-intencionados, né, mas lembrando que o inferno está cheio de boas intenções, ou seja, é a camarada da revolução, que fala da revolução, mas defende cidadania, que quer revolução, né, com o Lula 2000, agora, cadê o L aqui, com o Lula no final do ano, né, ou seja, que tipo de perspectiva revolucionária é essa, né, se não aquela que mantém a ordem, isso é totalmente o sucesso da burguesia, né, não é à toa que o Lula agora aí, né, quando eu falo Lula, é PT, tá, pessoal, é que o Lula é figura pública morta, essa organização, pessoalmente, talvez, individualmente, Lula talvez seja até um cara bacana, eu acho que ele é um cara muito simpático, na hora, mas é questão política, né, programática e tal, então, observa, esse marxismo vulgar, Guilherme, esse Marx fantasiado, muitas vezes, de broche, cap, etc, e tal, serve a perspectiva da classe burguesa, se o positivismo é o quente desse pensamento, no final do século XIX, na virada do XIX para o XX, eu diria que hoje, talvez o neocantismo, sobretudo na sua vertente, que nós chamamos assim hoje, de pós-modernismo, ou pós-modernidade, para não confundir com o movimento cultural lá, a pós-modernidade, né, que é, enfim, uma expressão ideológica do capitalismo, da burguesia, né, então, não sei se eu estou sendo tão claro, estou devagando, já falei muito, né, fala muito, daí vai começar a enrolar tudo, mas eu acho que é isso, ou seja, esse pensamento, esse pensamento positivo, na tradição marxista, serve totalmente aos interesses da classe burguesa, de novo, eu não estou pegando o pé do PCB, né, muito menos individualmente dos camaradas que lá militam, mas observa, primeiro a gente faz a revolução burguesa, depois a gente fala do socialismo, isso é velho, isso é velho, né, isso já é determinação do como interno, né, vamos fazer primeiro, abandona aí a questão do proletariado, né, vamos fazer primeiro a revolução burguesa no Brasil, é histórico o posicionamento do PCB, é esse, né, agora talvez não, essa última quadrinha da história, né, marcada pelo reformista, absolutamente pelo reformista, com resistência lá dentro, com antagonismo, é verdade, né, mas só para dizer o seguinte, olha, o positivismo está na tradição marxista, né, e para os camaradas aí não acharem que eu estou pegando no pé do PCB, que eu estou pegando no pé, é porque o PCB se coloca, se alvora agora com esses 100 anos da fundação do movimento comunista no Brasil, como se fosse algo deles, né, mas enfim, né, outro pensamento pequeno burguês, né, ou seja, totalmente burguês, o individualismo, é o meu partido, é o meu movimento, né, é piegas isso, mas mais um elemento, né, de quando falta uma formação teórica revolucionária, o pensamento burguês, seja o positivismo, o pós-modernismo, nada de braçada entre nós, e atenção, inclusive entre os trotskistas. Maravilha, então, dá certo, é, então, vamos encerrando aqui, mais um debate, mais uma discussão aí, do Mesa de Debates, né, eu quero aí, novamente, agradecer ao Gian, né, que, nesse período aí, que é, que nós, eu e o André, montamos o canal, é, tentado, bastante contribuições aí, para a discussão, e passo a bola para ele de novo, para fazer as considerações finais. Firmeza, Guilherme, é isso, pessoal, é, procurem o livro, leiam o livro, não é o único não, tem muitos outros livros aí, né, mas é um livro que tenta fazer o debate, a partir de uma perspectiva crítica, e crítica é crítica, Marx, lá no comecinho, lá dos anos 40, uma carta para o Arnold Rube, ele fala sobre a crítica desapiedada, né, a gente tem que fazer a crítica desapiedada, né, e esse assunto, não estou querendo me achar, não, mas é que eu sei, Guilherme, que esse assunto, de debater o método, nessa perspectiva que eu estou colocando, incomoda muita gente, muita gente, muito picareta, muita gente séria, eu espero que as pessoas sérias, reflitam, façam a crítica também, né, não é a palavra final, mas tem problemas seríssimos, como nós falamos de método e Marx, e eu sei que muitos, não gostam disso, chamam, tá mexendo no vespeiro, fazer o que, né, não é para agradar ninguém, nem para ter piedade de ninguém, como ninguém precisa ter piedade, e agradar esse livro, então, leia o livro, eu acho que é muito importante, eu disse, é minha responsabilidade, o livro é de minha responsabilidade, mas as contribuições aqui, são de muitos camaradas, né, não daria para fazer, uma coisa dessa sozinha, então é isso, né, logo, logo, acho que mês que vem, o livro já está livre aí, para fazer o PDF, para fazer o download do PDF livre, né, free, e é isso, obrigado, Guilherme, pelo espaço, parabéns aí pelo canal. Maravilha, Jean, só antes da gente, né, fazer o encerramento, onde que, assim que lançado, onde que as pessoas podem encontrar esse livro? Então, Guilherme, eu acredito que mais 30 dias, né, esse livro vai estar já impresso, etc, ele chegando, eu vou postar no Facebook, no Twitter, né, e aí eu posso passar para você o endereço aí, né, mas podem, por exemplo, escrever para mim, no meu e-mail, fafica__95 arroba yahoo.com.br fafica__95 né, é só voltar o videozinho, que dá para poder anotar, né, e a gente vai lançando aí, soltando pelas redes sociais mesmo, Guilherme. Tá certo, mais uma vez aqui, agradecendo ao Jean, agradecendo também a você, que nos acompanhou até este momento, para aqueles que estão assistindo a essa live, através da minha página pessoal do Facebook, vão lá, mesa de debates, tudo um pouco, se inscrevam no canal, para aqueles que estão, vão assistir a essa live, depois no YouTube, vão lá e se inscrevam, né, também no, no, no nosso canal, no nosso podcast, curta esse vídeo, né, comentem aí, né, se concordam com o Jean, né, o que você acha desse debate, também, né, curta a nossa página do Facebook, podcast, mesa de debates, título um pouco, e siga a gente no Instagram, então, pessoal, né, é isso, fique atendendo a nossa programação, que no finalzinho dessa noite, ainda tem mais um, um debate, para ser feito aqui, então, muito obrigado, e até a próxima, fui!